E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós teremos Detetive Pikachu. E não vai ser uma, nem duas, mas três versões. Se preparem. Pokémon. Pokémon é a paixão nacional. Mundial. Eu diria mundial. Talvez até intergaláctica. Será? Eu acho que não, na verdade, mas... Beleza, a gente gosta. Hoje nós trouxemos os... Trazeremos. Não só... Trazereis. Trazeremos daqui a um tempo. Da-nos-re-tarebo. Detetive Pikachu que trouxe Pokémon para os live-actions. Teve algum outro live-action de Pokémon já? So... Provavelmente só um monte de Pokémon... Pra mais de 18 anos aí. Deve ter vários live-actions aí, mas é melhor a gente não botar aqui, não. Senão vão derrubar o nosso vídeo do canal. Será que a Nintendo vai derrubar o nosso vídeo? Mas a gente não tá falando de nenhum jogo ainda. A gente tá falando do filme. Esse é um Pakemon. É. Não é um Pokémon, gente. É Pakemon. Monstro de bolsa. Monstro de bolsa. Não é um... Monstro de bolsa. E aí, Harley? Você mandou esse Pikachu fofinho pra gente? O que você pensou aí? Então, esse, diferente dos outros, que eu fui já esboçando o personagem do tamanho que eu queria ele, se vocês prestaram atenção no começo do vídeo, eu tentei fazer um Pikachu, só que eu fiz ali um thumbnail do Pikachu. Ou seja, eu fiz um desenho meio pequenininho, porque ali eu já teria as proporções que eu queria pro meu Pikachu. Ele é um desenho muito simples, né? Ele é feito por essa bola que é a cabeça dele e esse, sei lá, um travesseiro que é o corpo dele. São duas formas básicas com braço e orelha e tal. Mas, ou seja, se a forma é simples, o que eu devo me importar mais ali quando eu vou desenhar algo assim? As proporções. Então, isso que eu queria ter certo. Eu não fiz usando de referência o Pikachu original, digamos assim. Se você for ver o Pikachu, ele tem várias proporções diferentes de acordo com os anos e de acordo com o que ele for fazer. O jogo, às vezes, é um design diferente do que vai ser o filme agora. Todos eles são aproximadamente parecidos. Mas eu não queria fazer necessariamente o Pikachu do Ash ou o tal Pikachu. Eu queria fazer um Pikachu. Então, era mais sobre o tipo dele do que o personagem em si específico. E o resto do processo foi muito parecido com o que eu costumo fazer dos outros. Eu fiz toda a cor com laço e daí eu criei camadas com clip mask pra fazer o resto das cores. Sombria aí com multiply ou multiplicação, se o Photoshop estiver em português. Basicamente isso. O processo é muito parecido todas as vezes. Eu acho que também sempre vale a pena lembrar que o Rainer ensina esse método dele de pintura que está aí em alguma playlist no nosso canal aqui, no card. Pronto. Aqui, sim. Saiu. E você, o que você acha? Vai ser um bom filme ou não vai ser um bom filme? O que você... Detetive Pikachu gera muitas discussões e brigas aqui na escola. Porque muitas pessoas acham que vai ser ruim justamente por uma coisa que mudou muito e virou live action e entrou um pokémon que fala e é estranho. É o Ryan... 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 Mas eu e o Ryan somos pessoas que acreditam que o filme vai ser bom. Eu acredito. Mesmo não gostando do que eles fizeram com a questão da textura dos pokémons. É, esquisito. Porque o design dos pokémons continua bem cartunesco, né? É muito próximo do original, o design em si, a silhueta, os personagens. Mas a textura deles é muito carregada. É esquisito. Só que ele não parece nem um bicho de verdade e nem parece um desenho. É. Mas eu acho que apesar dessa estranheza na textura e que na verdade eu senti como artista, mas eu acho que o público geral não está sentindo isso. Tipo, minha mãe e meus irmãos mesmo não vão achar estranho. Eles vão só achar estranho porque é um pokémon, não porque... Por conta da textura em si. Mas eu acho que vai funcionar, acho que vai ser divertido. Diferente do que estamos pra ver com... Exato. Sonic. Talvez você esteja vendo esse vídeo depois que saiu tudo. Quem sabe o pokémon tenha sido uma bosta e Sonic tenha sido ótimo. Talvez você viu antes desse vídeo porque você viajou no tempo. Exato. Então você... É, enfim. Mas eu fico, por exemplo, muito mais empolgado pra esse filme do Detetive Pikachu do que pro remake do primeiro filme do pokémon que eles estão fazendo. Primeiro? Aquele que... O do Mewtwo. Ah, não. Que eles fizeram um filme todo em 3D. 3D, 3D, tipo... Tá esquisito, sabe? Nem vi, nem quero ver. Por isso que eu acho que o Detetive Pikachu tem mais potencial, assim. Ah, com certeza. E outra coisa que vai ter uma audiência bem maior no caso do que só um desenho do pokémon ou qualquer coisa assim. Porque... É igual eu falei, tipo, o público geral vai ver o pokémon agora, sabe? Tipo, quem não conhece, quem não gosta. Tipo, porque a gente... A gente que vive na nossa bolha nerd e pensa, nossa, todo mundo conhece Pikachu, mas não. Saca? Tipo, as pessoas no geral no mundo não conhecem tanto quanto a gente acha que a gente conhece. Sim. Então tá aí a primeira versão de hoje do Pikachu que o Heiner fez. Ainda temos mais duas versões, então temos uma que eu fiz. Porque o povo clamou. O povo clamou. E Murilo fez mais desenhos pra gente aqui. Eu não sei porque eu me meti a fazer alguma coisa agora. E agora ele vai ter que fazer desenho sempre. Vai ser... Agora já fechou, é fixo aqui desse... Não, na verdade não está decidido. A gente só vai... Eu só vou continuar fazendo se vocês pedirem aí nos comentários. Daí, quem sabe eu continuo. Sim, se tiver 25 mil likes nesse vídeo, o Murilo vai fazer mais. Ou seja, vamos lá. Mas eu só fiz esse agora porque nós tivemos... Junto com o Dentro de Fica-Fio, a gente tá com a polêmica do Sonic, né? O novo Sonic. Polêmica maravilhosa do Sonic. E saiu aquele trailer horroroso, né? Meio assustador e muito ruim que saiu. O meu desenho dessa vez eu fiz baseado... Detetive Pikachu, como se ele estivesse no universo do filme do Sonic. Eles são colegas aqui, agora você pode botar um no universo do outro. Eu quero dizer que realmente você foi bem sucedido, viu? Porque ele realmente parece um amigo do Sonic ali, que apareceria ali pra conversar com o Sonic. Esse é o Pikachu que vai esbagaçar o robô Chilique. O robô Chilique. Então, basicamente a gente fez ele pensando no Sonic, que tem aquele corpo humanoide assustador. Sonic carreta furacão. Exato, exato, exato. Aí eu aproveitei o nosso querido meme do Pikachu surpreso, junto com a temática do Detetive Pikachu, pra fazer essa obra tenebrosa e vocês conhecerem cada vez mais que eu sou uma pessoa louca. Eu acho que tá lindo, tinha que ser modulado para os museus. Enfim, tá aí a minha interpretação do Detetive Pikachu. E mais uma vez, se você gostou, deixa nos comentários. Porque se ninguém gostou, é melhor pra mim, porque daí eu não faço mais. E comenta no vídeo. Mas aí o Rainer ficou muito invejoso semana passada, que eu fiz um desenho. E daí ele falou, não, vou fazer dois. Vamos fazer dois. Fui humilhado aqui em casa pública, na internet. Não conseguia nem andar na rua mais, o pessoal jogava tomate em mim. E aí eu falei assim, não, vou ter que revidar aquilo, Murilo. E aí o Rainer resolveu fazer a sua segunda versão do Detetive Pikachu. Então, é o seguinte, o Sonic foi atacado pela internet, seu design, até que os produtores resolveram mudar. E agora o Sonic vai ser redesenhado e vai mudar o filme. Só que, eu também, como eu falei pra vocês, eu não gostei muito do que é o design que foi pro filme do Pokémon. Então, eu resolvi consertar o Pikachu, e agora eu acho que esse deveria ser o design final do Pikachu pro filme. Você, eu achei legal que você deixou o Pikachu, tipo, super Black Sad, assim. Né? Você usou isso, teve isso como ideia ou não? Não. Não? Só que, tipo, os temas são muito parecidos, né? Tipo, que é um antropomofo ali, com uma coisa meio noir. É. Pois é. Pra quem não conhece, Black Sad é uma série de quadrinhos muito foda. Então, se você não conhece, você deve conhecer, porque as histórias são muito legais. E se você é furry, você conhece. É. São animais, né? Antropomorfos. Cara, a gente não consegue falar coisas aqui, né? Antropomorfos. É. Os animais e as pessoas. E é um universo, tipo, super noir de investigação, assim. E, só que é muito bem desenhado. Então, você pode ver pela história, você pode ver pelos animais. Você pode ver por uma técnica de arte muito bonita e muito foda. Então, não perca. Veja Black Sad. Pronto. Nintendo, não precisa me pagar. Eu deixo pra vocês usarem esse design de graça no filme de vocês. Olha a boca. Não fala uma coisa dessa. Já pensou que esses caras fazem e você perde milhões? Não, não. Pode usar. De graça. Sou humilde. Nossa. Então, pessoal. Essas foram as três versões que nós fizemos do Densitivo Pikachu. O Duas do Heiner e uma bizarra minha. E vocês estão conhecendo um lado assustador que eu possa ter por aí. Mas é isso aí. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo. Diga o que vocês acharam. Traga sugestões. Sugestões de temas pra gente desenhar aqui no nosso quadro. Não deixe de dar um like aqui pra gente. Se inscreve no nosso canal e deixe um comentário sobre o episódio. Diz o que você achou. E dicas para os próximos episódios. Curte, compartilha, mostra pro amiguinho. Isso. Mande pra todo mundo. Porque... É isso aí. Então, falou, gente. E até semana que vem. Falou. Valeu.